MÚSICA 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 Vamos ver essa bola do Alisson Alisson põe a bola pra trás Vem o toque do Gregory Corta Gregory, vai buscar mais Vai buscar liquidar a série Gregory que revierte, vai para Daniel Daniel que habilita, atenção, aí está o quarto São Gregor, para o somente o de Gregor, milimétrico Mancho É Bertão Ribeiro perdeu o domínio, Gregory ganha dele. Vem o batalhão do Bahia, arrastão do Bahia no contra-golpe, bola para o Rossi, acelerou, invadiu a grande área. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.